o primeiro não primeiro nessa conta aqui né o primeiro nessa conta aqui o meu primeiro mesmo tá de frente do esgoto pode ruxar pode ruxar de frente do esgoto deve ter ido meio falei vai 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 o cara tá meio por caralho ganada de fumaça para a cara gerar esgoto não bora ficar lá marotar eu espero pescar um em nós granada de fumaça fora que eu quero também flechando ali ó peguei na frente do esgoto deixa a câmera eita flechou aqui primeiro que o dia da vergonha aqui ó e aí embora ruxa nossa tá esmocado lá que a cara não não vai aí vai caiu esmoco lá vai 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 Tá no bombe, tá no bombear Tudo bem Onde? Tá cagando Missão completa, blacklist venceram Nossa, essa desertinha é muito linda Eu só acho estranho o barulho dela Vai, vai, manda, 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 deixa aí uma com ela, cara Essa aqui é das antigas, viu Essa aqui é antigona, essa aqui É a primeira natal que saiu Se você quiser fazer gameplay com ela Ai, tomei É bonita ela Depois eu gravo ela aí E tá aí, filho, ó Tá bem agachadinho na smoke, bem no cantinho Ah, bosta Toca a C4 Pega a C4 lá, ó Pega a C4 lá, volta lá e pega a C4 Tá no meio com a C4 não? Tá não, tá não, tá esgoto Tem um meio com style e tem um na frente do esgoto Tô marcando com certeza a C4, deve ter visto Tô marcando com certeza a C4, deve ter visto Cuidado pra ele não ter ruchado aí Fechou não Olha Boa Tem um na frente do esgoto ainda Dá pra tu pegar ele, ó Ele voltou Viu que pegou só a C4 A C4 Granada de fumaça Ai, caralho Eu tinha fugido, cara Ah, deve ter dois só Tem que imitar, tem que imitar Um X5 Tô vendo nada, véi Tem três aí no smoke, não é... Não é direito Não tá de la swat não? Não é la swat não isso aí? Não É não, né? É não, né? A boneca do Marechal Ah, serve de nada, sabe porra Caralho, eu tô tomando bala da onde, véi? Ele vai ruchar aí pra tua, ó Falei? Eu não faço isso que venceram Porra, véi O moleque não tem capacete nem triplo Tem nada e tava mentirando Tem sim, é Bora ruchar o meio, bora Bora ruchar o meio, bora Bora ruchar o meio Granada de fumaça Machado, machado natal, monstro User joined no channel Vai 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 Nossa Tá aqui, ó Na direita, na direita Na direita, na direita Na direita, na direita Tem A também Tô falando do bomb, cara Tem quatro caixas Deixa, deixa, deixa Passa pro B, passa pro B Tem dois A Tem um aqui, ó Tem um aqui Peguei Os outros tão A Os outros tão A São dois A Olha Olha o respawn aí Do Biel E 48 Do Jean A bomba se encontra Granada de fumaça É nóis 28 Eita pipocado, mano E esse micro aí Né? Boa Bora meio de novo, bora meio de novo Vamo lá, vamo lá Granada de fumaça Tó Tem um lá na base deles Lá no bomb, a base deles, ó O cara rushou aí, cara Boa Vou flechar o A Vou flechei o A Quatro caixas Ah Dois no A Dois no A Tem Tem dois dentro do A Não, eu peguei, eu peguei um lugar Tem outro, tem outro Tem outro Tem um na frente do esgoto Tem, eu acho que tem B Tem B também, tem B também Tem B também Então pronto, é um frente do esgoto, um A Faz A aí, ó Faz A Faz A Entro A que eu vou entrar meio Entro A Peguei Fica, pronto, GG É C4 Vai cover Ele tá aqui Tá onde ele? Boa Cara, aí 4 tá um de BL, velho Nossa É que vai sofrer Beleza, não vai É Não sei nem onde é que eu tô jogando essa smoke ali, mano Que eu passo e não vejo essa smoke Olha a bomba Aí tá aqui, ó Tá ficando no céu ali Granada de fumaça Ah, cara Granada de fumaça Corredor tem Só um era? Corredor tem Caralho, mano Caralho, mano Eu de laço white, não tô enxergando nada nesse Ai, tem 3 smoke no meio Nossa, caiu um corredor, mano Caiu um corredor, corredor Tá olhando pra nossa base Tá olhando pra nossa base Tá aqui Ai, caralho Dois aí no meio Ruxando pra tu, ó Falha O impressionante é que eu tô de laço white Lente 3, não tava vendo nada no smoke O moleque só de capacete me deu uma bala É porque tu é cego, mano Ai, troca Não tava vendo nada mesmo Tinha 3 smoke Tinha 12 smoke Três smoke Tem aqui na direita Mais um na direita Acertei ele Nem que você vê varado Tem mais um na direita Tem mais um na direita Olha o olho voltou bem Onde? Tá aí Na direita Agora é na direita Tem um na frente do esgoto Tem um na frente do esgoto Calma aí, vai smoke aí Ganada de fumaça Moquei, smokei Ah, dentro do A tem um Menos 65 dentro do A Pô, velho, eu tô com 3 de HP Tá com quanto? Um de HP Dentro do A Dentro do A Joga uma bomba dentro do A Que tu mata Ele passou pro... Ele passou pro tratorzinho Ah, tu tava de AWP também, era? Onde? Onde? Meio, meio Passo... Passo pra base dele Vai pro A, vai pro A style Vai pro A, vai pro A style Ele foi meio, olha o meio Ele foi meio, ele foi meio Ele foi meio, ele foi meio Tá A bomba foi plantada na área A Vinha, vinha, ali Ele foi meio Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Que eu tô indo pro meio E aí, tu deixa o bomb sozinho Fica no bomb, viado Fica no... 84 Aonde ele? Foi pro B Foi pro B Ele vai passar na frente do esgoto agora Tá aí, ó Vai dar a cara no A aí, na porta Fica mirando, fica mirando Ele vai entrar de costas, falei? Eu sei que eu tinha olhado Boa, garota Boa, garota Beleza, vamo lá Ó, tem 242 de BL da hoje Eu mirei falando, né? Tá, tá Granada de fumaça Pipoca da porra, viu, menino? Nossa, a granada não perde Ah, cara, moleque filha da puta Tá meio, tá meio Eita Flash, eu tô ligado E eu tô sem... Tô sem... Tô sem... Tô sem... Smock aí, ó Joga flash Joga qualquer coisa aí Joga merda neles aí Granada de fumaça Vão roxar aqui meio Vão roxar aqui meio Vão roxar aqui meio Fazer seis Direito e a galareada Vou flashar, vou flashar Boa, moleque Fui mal, vim Vou flashar aí Não, tranquilo, deu certo Tá no A, tá no A, tá no A Tá no A Tem um quatro caixa aqui Eu tô olhando quatro caixas aqui Acho que dá pra cair pro B, viu Frente Não quer entrar o A? Não, bora o B, bora o B O B tá tudo mais suave aqui Tem um aqui, ó Bora junto Passa o B Passa o B, passa o B, cara C4, cara Tem uma troca, faz isso não Eu tava indo pro B, mano Foi mal 89 Boa, pega essa 4, vamos pro B Missão completa Blacklist venceu Eu disse Vacilaram vocês, pô O B tava limpo Tinha pego os dois do B Não, tava indo Granada de fumaça Vê se eu não vou acertar essa granada uma vez Ou não Granada de fumaça Olha a bomba Olha a bomba Nossa, tô cego Tá porra, moleque meio veio um arô Dois no meio Dois no meio Dois no meio Tá oscilando Carma deus Tem uns quatro smoke no meio Tô chegando, não é nada Acosta Acosta aí, ó Acosta, acosta, acosta Meu Deus do céu Acosta, pula o corredor Outro corredor Outro corredor Outro corredor Dois corredor É teu aí, LCT Corredor Tá bom Tá na C4 Com certeza Boa Toas costas, LCT Toas costas, nossa base Avisei 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 que era o Iago Avisei que era o Iago Que tal Cheadeira é merda Se tem micrófono Vinha aquele burrinho de papai noel, né viado Pra comprar Jeep Vai ficar pica Todo ano vem? Não Vem o chapéuzinho com o bagulho da Rena Eu tenho mil dias daquela p... É hora de agitar Caralho, você comprou Eu vou ficar o que? Comprei mil dias daquela b... Toar, toar também Vou ficar esgoto vai Isso aí, caralho E olha onde? To ficar mil de sniper Fica... Fica... 2,6 e 2, ó Tem... Tem... Passou... Passou... Passou é... Passou corredor Corredor, corredor 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 1 Peguei 1 Tem outro Tem outro corredor Tem outro corredor Tá corredor então ele, né? Eu acho que eu vi 3 lá Peguei 2 só Tô corredor aqui Tem ninguém pra encontrar Então... Então pronto, bora segurar Ele não já tá ruchado não então? Deve tá na base Ninguém corredor, C4 é aqui no corredor É só... É só ficar na posição que dá tranquilo Ah, C4 corredor, C4 corredor C4 tá aqui comigo É só ficar na posição Tá no corredor Corredor, corredor, corredor Corredor, corredor Da escada, da escada Tá voltando no meio Tá voltando pra rampinha lá do meio Tem alguém marcando no meio? Boa Boa Isso aí Marca... Marcação, tirar a GR é osso, menino Peguei um esgoto Caralho, corredor, corredor tem 2, corredor tem 3, 3 corredor, 3 corredor Peguei 1 2 avançado, 1 avançado, 1 avançado corredor C4 corredor Não Não Marca, marca Eu vou cair pro meio, vou cair pro meio, fica no AI Pegou o corredor, vai voltar pra baixo Eu acho que eu ouvi água, cara Eu acho que eu ouvi água E o cachorro também, eu ouvi um cachorro Cuidado aí, vai te morder, ele deve estar de camper Tô marcando o meio aqui, tentando marcar o corredor Pipoca do medonho Corredor, 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 passou, passou Boa, era esse aí É um aqui É um aqui Tem um meio, 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 meio Ai, caralho Peguei o Iago Só a cabecinha do mano É um bala Tá esgoto, viado, tá ruxando Tem corredor, tem corredor também Tem outro aqui comigo Caraca, tem um dentro do ar Tem um dentro do ar Lá no tratorzinho Tem corredor também, eu achei feio Passa Oitenta e quatro Onde? Oitenta e quatro no trator Do teu lado, Lennon Aqui? No trator, é Tá no trator Tá no trator Tem outro, tem cuidado que tem dois Já tem mais um Iago Pois é Ah, quando atira a minha Falei como tava aqui Sabia que ele tava ali Ele tava de trás da caixa Foi pro meio Foi pro meio Vai te pegar a costa Vai te pegar a costa Tá vindo do B Boa Oito, tá miado, tá miado Oitenta e oito dele Segura, menino Eita porra Caralho, deu ruim Eu taquei lá, eu não vi O Lennon falou tudo do ar E tudo corredor Quando eu fiz uma mulher Foi mal, foi mal Ah, eu vi muito nego passando na smoke Eu me assustei logo Cuidado aí na passada Eita, três smoke Três flash Foi muito flash, viado Voltei Eita porra, tudo esgoto Tudo esgoto Caralho, cinquenta Boa, segurou fei Vinte e dois do GE Levei um só, mano Tirei dois do GE Eu levei um Tem outro ainda Tem outro ainda esgoto Tem um meio Tem um Tem um Corredor A, corredor A Corredor A, tem um Deixa um esgoto Deixa um esgoto, deixa um esgoto meu Vou ficar no meio Esgoto voltou base Peguei Peguei C4 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 Ele tava corredor A Agora eu acho que voltou pro M Ai 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 Onde Ta meio Ai 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 Não, o C4 tá aqui, cara Cai pro esgoto Caralho, 73 Spinei tudo, cara Cai pra C4 Ele vai pelo meio Ele vai pelo meio, tá em cima Ai, que delícia Se entregou Que novo, viado Ele tá com 20 de HP, mano Não perde não, pelo amor de Deus Um tiro, tu mata, na moral Ele vai perder ainda Ah, não foge sem de HP, mano Um tiro na unha, tu mata Mas olha quem tá vivo, cara O nick dele, o nick dele Mata o cara, folha da falta Que susto Cavalamento não Olha lá, ele vai perder Ai, o rapido é que o cara Ae Rapaz, você deve ter o cara Errou o tiro, viado Nove, né, já Então eu marco esgoto aí Que é a minha vez de papá É meio É meio É meio É meio É meio Pode apostar Eu nem Eu tava de virar Muita sucul יה Falei Esgoto Esgoto não, corredor Ah, vacilei Tem dois, corredor Dois corredor Caralho, mano Não tô conseguindo matar um nessa porra de GR Vai, Iago, mata Pelo amor de Deus Trator tem Trator tem Um trator e um no Defusa, defusa, defusa Aê Vai, filhão Solve, 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 solve Solve